Bom dia, candidato. Meu nome é Edgar Piccoli, esse é meu amigo Cláudio Tonholi. Nós somos do programa Morning Show. O senhor participa agora do quadro Te Pego na Saída. É papo rápido, coisa simples. Além de apresentador, pra gente começar, que além de apresentador, o senhor é o candidato com o maior tempo na campanha eleitoral, no horário eleitoral. Qual é de verdade o seu maior sonho, candidato? Ser prefeito de São Paulo ou ter um programa na TV Globo? Não. Ser um bom prefeito na cidade de São Paulo, realizar uma gestão digna, transparente, eficiente e transformadora. Fazer jus à dimensão da cidade de São Paulo. É isso que eu quero. E se isso puder ser um grande programa, que seja mais um programa da realidade de São Paulo. Boa gestão e eficiência na prefeitura. Candidato, o Datafone diz que o senhor é o candidato dos ricos. O que o senhor faria, caso eleito, pra ajudar quem tá na pior, como o Marcelo Odebrecht ou o Ike Batista? Olha, eu quero ser o seu candidato. O candidato de todos. Não só dos ricos. Dos ricos, daqueles que não têm. E, sobretudo, daqueles que mais precisam da gestão pública. Aliás, eu consegui, ao longo de 45 anos de vida privada, ter um padrão de vida. Eu não preciso de dinheiro, não preciso de fama, não preciso de poder. Eu quero ser um bom gestor. Eu quero devolver pra cidade de São Paulo aquilo que ela me deu como oportunidade. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Aliás, aqui do lado da Rádio Jovem Pan, uma agência chamada Standard Oil. E venho fazendo isso ao longo de toda a minha vida. Eu quero ser um bom prefeito pra cidade, especialmente pra aqueles que mais precisam. O senhor apresentou o aprendiz, sabe, como poucos, da importância da experiência na área do trabalho, no segmento do trabalho. Por que, então, o senhor quer ser prefeito da maior cidade do país, sem ter tido uma experiência e nenhum cargo eletivo antes? Bom, eu tenho a experiência que é necessária. Eu sou gestor, administrador. Tenho mais experiência do que aqueles que, na política, nunca administraram nem sequer um condomínio. E olha o que deu. Veja o que deu Lula, veja o que deu Dilma. Dilma não seria contratada hoje pra administrar um condomínio popular. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia pra estocar vento. Pela sua incapacidade de gestora. Eu sou um gestor privado. 45 anos, produzindo eficiência, gerando empregos, pagando impostos. E quero colocar essa eficiência agora a serviço da minha cidade. Eu amo São Paulo. Sou filho de nordestinos, mas quero ser aqui um gestor da cidade. Cumprir o meu papel pra fazer uma boa administração. Candidato, o senhor prefere um foie gras com o Lula ou um baião de dois com o vice-candidato Andréa Matarazzo? Olha, eu prefiro um feijão com arroz ou uma feijoada com o Bruno Covas, que é um vice e um vice de verdade, não é vice postiço, é autêntico e é tucano. Agora, aproveitando aqui a deixa, o Andréa Matarazzo falou numa entrevista, abre aspas, política não é show business, não é lugar para aprendiz. Manda um recadinho pra ele, vai. Andréa, se prepare, você já perdeu duas vezes, vai se perder outra vez. Nós vamos mostrar que a realidade é essa, a realidade do trabalho, gastar sola de sapato, falar a verdade, ser um bom gestor e fazer uma boa campanha. Eu respeito o Andréa Matarazzo e reconheço o seu ressentimento. Quem perde duas vezes não fica feliz. Comenta a seguinte frase, João Dória, é a seguinte, abre aspas, o presidente Lula que disse isso, o ex-presidente Lula, aspas dele, imagina o povo que foi induzido pela imprensa a não gostar de mim porque minha mulher comprou um cisne pro meu filho e vai votar no Dória que mora numa casa de 10 milhões de cisnes, que vale 10 milhões de cisnes, que parece nos debates ali, vestindo como uma pessoa humilde do povo. Só que aquele casaco dele daria pra comprar os dois cisnes da Marisa e ainda os dois barquinhos que ela tem. A diferença é que a minha casa e o meu casaco eu comprei com o meu dinheiro, do meu trabalho, suado, diferentemente do Lula e dos filhos do Lula. Pra finalizar, candidato, o senhor que anda aí pela periferia das grandes cidades, o senhor sabe que a expressão cultural, artística de maior relevância na periferia é o hip-hop. Eu vou fazer um beatbox aqui, você tem 30 segundos pra defender sua candidatura. Vai lá, Tonhoi. João Dória, 45, 45 João Dória, pra melhorar a sua vida, a sua cidade. Vote em mim, vote certo, vote correto, com João Dória pra vitória.